É o bom tempo, já os meus dias lá vão, ainda espero poder voltar. É os dias da criação, ainda hoje não me ama, Vem, Ana me viu a mim cada vez, Que eu vejo, ama, vejo rosas no jardim. Vejo rosas no jardim, Ainda hoje não vi, Ana, ainda hoje não vi, Ana. Nem Ana me viu a mim. Quando eu cantava bem, Meti a gosto, cantarei agora. Quero ir num poço, Minha fala levantarei. E ainda hoje não vi, Ana. Nem Ana me viu a mim cada vez, Eu vejo, Ana, vejo rosas no jardim. Vejo rosas no jardim, E ainda hoje não vi, Ana, ainda hoje não vi, Ana. Nem Ana me viu a mim.